Atenta a necessidade de otimizar recursos financeiros e naturais, a presidência da Assembleia Legislativa lançou uma campanha interna para promover a economia de água e luz. Voltada aos servidores da casa, a iniciativa tem o propósito de estimular uma mudança de comportamento a partir da divulgação de informações relativas ao consumo consciente. Tem dois objetivos, economizar energia, economizar luz, os gastos e também contribuir com o meio ambiente, isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer hoje, porque tudo que a gente faz hoje ela vai refletir amanhã, então não é só uma questão de modismo, isso é uma coisa de consciência, é usar a água, usar a luz, mas sem desperdício. Para a campanha, foram confeccionados uma cartilha, cartazes e adesivos com dicas para evitar o desperdício. Os materiais também fazem um alerta para a importância da preservação dos recursos naturais, poupando água e energia. Nós temos uma cartilha aqui, e a gente vai também disponibilizar, está no site da Assembleia, vai botar no site, e também para quem quiser, vão ter alguns lugares aqui, se o público externo quiser, porque é uma coisa que a gente ocupa, que usa, utiliza. E tem uns adesivos, são esses adesivos que eu estava te falando, que a gente colocou, que é para um lembrete, para a pessoa fechar a torneira, se tiver vazamento, ligar para manutenção, luz, desliga a luz ao sair, desliga o seu computador, então são pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, que contribuem muito. Então esse aqui é o departamento de comunicação visual, responsável pela produção do material da campanha de economia de energia e água. O kit da campanha foi distribuído nos 55 gabinetes e está à disposição de todos os funcionários do parlamento gaúcho. As dicas são simples, mas podem gerar uma economia considerável. Uma das sugestões, por exemplo, recomenda o uso de escadas para subir ou descer poucos andares. Além de economizar luz, a prática faz bem à saúde. Eu costumo dizer que é o valor agregado, né, tu economiza a luz, economiza a água, ajuda o meio ambiente, contribui para a tua saúde também, então assim, ah, elevador, são dois, tu vai para o segundo andar, vai, tenta ir de escada, né, tu fala, ah, mas isso não vai fazer diferença fácil, faz, faz uma diferença gigante na tua saúde, faz uma diferença enorme no final das contas, vamos dizer assim. A nova campanha integra um conjunto de iniciativas já em andamento na Assembleia Legislativa para promover a preservação ambiental. As medidas incluem a separação dos resíduos orgânicos e inorgânicos, a substituição gradual de lâmpadas convencionais pelas do tipo LED, a instalação de painéis solares para captação de energia e para limpeza e os jardins está sendo utilizada a água da chuva, captada e armazenada em cisternas.